Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Dando continuidade à implementação da nossa camada DAW, eu vou fazer agora algum exemplo que use outros campos. Então já mostrei para vocês como eu salvo uma entidade simples, uma entidade com chave estrangeira, quando eu tenho campos do tipo inteiro, real. Agora faltou campo do tipo data e faltou também campo do tipo boolean e campo do tipo caractere. No meu caso, eu vou fazer aqui o cadastro do cliente. Então lembrando que para o cadastro do cliente funcionar, você tem que ter feito o da pessoa, que eu não gravei videoaulas sobre isso, mas dá para fazer ela tranquilamente com as outras videoaulas que eu já gravei. Então aqui o cliente, se eu vou precisar que vocês façam um ajuste, eu ia gravar uma videoaula de errata, mas ia ficar muito curta. Daí não ia ter muito sentido. Tem um erro na nossa modelagem, o campo complemento eu coloquei ele como no able false. Coloque ele, apaga, porque na verdade o complemento, ele não é um campo obrigatório. O complemento vai, sei lá, o número do apartamento, o número do prédio, alguma coisa que vai aí. No caso, não é todo mundo que tem um complemento no endereço, isso aí depende de pessoa para pessoa. Então quando eu fiz a modelagem, eu acabei colocando o able false, na verdade pode ser vazio. Então até eu cadastrei duas pessoas aqui, uma mora no apartamento 21 e a outra não tem complemento, ou seja, provavelmente é uma residência. Então faço essa alteração de vocês e mande gerar a tabela de novo, tá? No meu caso aqui eu não vou mandar gerar porque eu já regerei ela para estar gravando essa videoaula. Mas manda regerar a tabela lá e é só rodar, né, lembrando, o Hibernate Util Test no modo Create. Então é só vir aqui, você coloca Create aqui e roda o Hibernate Util Test e ele regera para você as tabelas corretamente. Opa, fechei aqui, deixa eu deixar aberto aqui. Então, bem, voltando ao foco da aula. Então o foco é fazer o cliente. O cliente, ele tem data de cadastro, se ele está liberado e ele tem uma chave estrangeira de pessoa. Chave estrangeira eu já mostrei. O que me interessa nessa videoaula é a data do cadastro e o liberado. Vamos então aqui, vou criar o cliente DAO. Então vamos criar ele, cliente DAO. A criação do DAO é super simples, né, é só fazer ele herdar do generic DAO passando aqui qual é a entidade correta. Então, a criação do DAO não tem muito estresse. O estresse maior vai estar agora na criação do teste dele. Então eu vou vir aqui agora, vou criar um cliente DAO teste. Cliente DAO teste. Lembrando que eu não vou gravar todas as videoaulas, eu só vou fazer o salvar e os demais ficam aí para vocês como desafio. Então, arroba teste. Aqui, o que eu vou colocar? Então eu vou criar o meu cliente. Vou criar um cliente aqui para eu salvar. E vou preencher esse cliente. O cliente, ele tem data de cadastro. Ele tem o campo boolean. E ele tem qual é a pessoa que ele está vinculado. Então, lembrando que o cliente, ele tem uma pessoa, porque a pessoa é o cadastro genérico, né, na nossa modelagem nós provemos assim, que a pessoa é os dados gerais, aí essa pessoa pode ser um cliente, mas essa pessoa também, ela pode ser um funcionário e ela pode ter um usuário também. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou mostrar a data do cadastro. A data, quando a gente for trabalhar com tela, a gente vai usar um componente de tela para pegar a data do calendário. Aqui, nós não temos. Tem duas formas de eu fazer. Uma forma, eu posso pegar a hora do sistema. No meu caso aqui, são 17h52 do dia 30 do 8. Então, tem como eu pegar essa hora do sistema. Outra forma, tem como eu informar a data do cadastro. Primeiro, vamos pegar a hora do sistema para vocês verem. Então, eu vou vir aqui para pegar a hora do sistema, é só colocar new date com D maiúsculo. Aí, eu tenho que importar. Vou importar o date. Antes de colocar o parênteses, dá control espaço. Eu tenho, no caso, vários dates. Eu quero o date do Java útil. Então, é só clicar nele. Você tem que importar esse date aqui. Toma cuidado, porque eu tenho outros. Então, aqui, ele vai pegar a data do sistema. A gente vai rodar daqui a pouco para ver. O campo boolean, ele é bem simples. Então, aqui, vou colocar simplesmente true. Ou eu posso colocar false. Ou seja, se o cliente está liberado ou não. Então, por exemplo, esse cliente para mim, ele vai estar liberado. Então, é true. Aí, eu preciso pesquisar a pessoa. Então, eu vou vir aqui. Pessoa down. Vou criar o pessoa down. Lembrando que você tem que ter feito o cadastro da pessoa antes para funcionar. Vou pesquisar aqui uma pessoa, então. Deixa eu importar. Pessoa igual pessoa down. Ponto buscar. No meu caso, eu tenho duas pessoas. Primeiro, eu vou pegar aqui a pessoa de código 1, que é o Sérgio. Eu cadastrei o Sérgio aqui. Então, eu vou pesquisar, então, o Sérgio. Vou colocar aqui um L. Vou mandar pesquisar o Sérgio. E vou colocar ele aqui, a pessoa aqui. E agora, eu vou criar o cliente down para que eu possa salvar ele. Vou criar o cliente down. O cliente down. Opa. Cliente down. Ponto salvar. Passando aqui o cliente. E colocar só uma mensagem de sucesso, né? Se exalte, ctrl espaço. Aí, eu vou colocar cliente salvo com sucesso. Só para a gente ter uma mensagem para ver. Então, ficou assim o meu salvar. Então, rodando para vocês verem. Então, eu vou criar aqui. Ele fez o select. Aí, ele fez o insert do cliente. Vamos ver, então, o cliente aqui agora. Então, ele criou um cliente. Ele pegou a data do meu relógio. 30 de 8 de 2015. Está aqui. 30 de 8 de 2015. O liberado, ele colocou 1 aqui. Porque o MySQL, ele guarda booleano como bit. Então, o bit para ele é 0 ou 1. O 1 para ele é true. E o 0 é falso. E a pessoa aqui é código 1. Ou seja, então, código 1, pessoa, código 1 é o Sérgio. Vou mostrar outro jeito de eu trabalhar com data. Tem um outro jeito quando eu quero digitar a data. Futuramente, eu vou ter um campo na tela para fazer isso. Agora, eu não tenho. O problema de digitar a data, porque a data é um tipo. Só que o tipo data, como vocês podem ver, o MySQL trabalha com o tipo americano. É aqui, é o tipo americano. É o primeiro ano, depois o mês, depois o dia. E eles não usam a barra geralmente. Eles usam o if para separar. Tá, tem alguma forma de eu digitar a data no padrão brasileiro? Tem. Aqui dentro, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai escrever new simple, ctrl espaço, date, format. Você vai importar esse aqui, do java text. Aqui dentro do parênteses, você vai colocar o padrão, a máscara da data. A nossa data é assim, é DD. Tem o D, 1D e 2Ds. 1D, ele coloca de 0 até 31. O DD, ele coloca de 0, 0 até 31. Ou seja, o primeiro 1D, ele coloca assim, dia 5. O DD, ele coloca 0, 5. Eu gosto mais de usar o DD. Barra, M, M maiúsculo. Não é usado um minúsculo, porque o minúsculo é para minutos. E para meses, é o M maiúsculo. 2M também, para pegar assim, igual o mês 6. Mês 6 é 0, 6, igual agora. Então, o mês de agosto. Então, ele vai pegar 0, 8. Um M só, ele só pega 8. Barra, 4Y minúsculo. Que é o ano no formato com 4 dígitos. Se você quiser só com 2, é só pôr 2Y. Aí, eu dou aqui, ponto. Aí, eu tenho o método parse. Dentro desse parse, eu escrevo a data que eu quero. Por exemplo, vou pôr aqui, 9 barra 06 barra de 2015. Então, eu digitei aqui, no caso, a data. Ele vai acusar um erro. Ele quer que você faça tratamento de erros. Você não precisa fazer tratamento de erros. Para evitar de fazer tratamento de erros, é só clicar aqui na esquerda. Clica. Aí, você vai escolher essa opção assim. Aqui, ADD Trolls. Aí, ele colocou aqui em cima, daí para nós. E essa cláusula aqui. Essa cláusula aqui fala que eu não quero tratar caso você digite errado a data. Então, eu digitei a data aqui. Aqui, aqui é o formato da máscara. Para o Java entender que esse texto está, corresponde a essa máscara. Aí, eu vou colocar aqui, false, só para ele ficar não ativo, para vocês verem. E vou mandar pesquisar a pessoa 2. A pessoa 2 no meu é a Patrícia. Então, eu vou mandar pesquisar aqui a pessoa 2. Então, eu vou vir aqui, pessoa 2. Então, eu vou mandar salvar agora para vocês verem. 1, S. JUnit Test. Aí, ó. Ele fez a pesquisa, ele buscou a pessoa. Aí, ele inseriu o cliente. Só para a gente ter certeza, vamos vir aqui no cliente, dar um refresh. Está aqui, ó. 9 de junho de 2015. Liberado, falso, 0. É a pessoa 2, que é a Patrícia. Então, o campo data, ou você usa New Date, ou você pode usar desse formato que eu mostrei para vocês. Fica a seu critério aí, de como você quer usar. A parte de buscar, listar, editar e excluir, eu não vou gravar. Deixo como desafio para vocês. Fica aí como desafio. E agora, então, com essa videoaula, já dá para fazer bastante coisa, ó. Já dá para fazer, por exemplo, a venda. Já dá para fazer. Porque a venda, ó, ela tem data, tem campo real. Já dá para fazer o item venda, ó. O item venda, ele tem um campo real e inteiro, né. Então, o funcionário já dá para fazer, ó. O funcionário já dá para fazer. É, que mais... É só não dá para fazer o usuário ainda, porque o usuário tem esse tipo de character que eu não mostrei. Então, já dá para fechar bastante coisa já. Então, agora eu vou fazer a próxima videoaula do usuário. E com isso, eu fecho a nossa camada down aí. E deixo o desafio para vocês continuar e finalizar tudo. Bem, pessoal, então é isso que eu queria mostrar. A gente se vê na próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal aí para dar aquela força. Abraços. Até mais. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal aí.